Olá, sejam muito bem-vindos à aula de número 6 de Adequação Pedagógica para o Quarto Ano. Olá, vamos nos organizar aqui para a gente poder começar a nossa aula 6. Quem acompanhou a aula 5 aí e lembra o que nós fizemos? Hora de continuar, não é mesmo? Então, por aqui tudo certo. Eu sou a professora Carol. Eu sou a professora Liliane. Nós estamos aí cuidando dessa higiene e pedimos para que você aí na sua casa também tome bastante cuidado, e higienizando as mãos e evitando de pôr as mãos no rosto, não é, Prô? Isso mesmo. Junto com a gente estará a Ana e hoje a Ana tem uma missão. A Ana vai trazer um monte de perguntinhas e nós vamos precisar responder, Ana. Será que a gente vai conseguir? Vamos. É. E a nossa primeira tarefa é separar os materiais, não é, Prô? Isso mesmo. É aqueles materiais que nós usamos em todas as aulas. O caderno, o lápis, a borracha, o apontador, vão precisar de uma folha de papel sulfite e o lápis de cor. Então, esses são os materiais para hoje. Aproveitando, depois que vocês organizarem o material, vocês vão fazer o primeiro registro na nossa aula, que seria a data, colocando o dia, o mês e o ano que vocês estão realizando essa atividade de hoje. Colocando também a aula de número 6, tá? Que é a aula que nós vamos estar trabalhando hoje de língua portuguesa. Por isso, a letra LP, de língua portuguesa. Nós vamos dar uns minutinhos para vocês ir lá, organizar o material, fazer esse primeiro registro e logo voltamos aqui. Colocando também a aula de número 6, tá? Colocando também a aula de número 6, tá? Vamos lá. 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 Então, a rotina é onde a gente visualiza todo o nosso dia de hoje. Vamos lá. 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 A. Vamos lá. 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 Vamos lá.